Vamos falar mais sobre esse contexto que nós estamos vivendo neste momento de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Aliás, esse termo guerra é um termo questionado por Putin. Na visão do Putin, ele diz que não se trata de guerra, de invasão, se trata de uma ação militar na Ucrânia. Bom, aí questão de narrativas, questão de narrativas. Eu fiz um questionamento aí na comunidade, que vocês puderem responder essa pergunta, será muito importante para a nossa reflexão. É sobre como você se informa no que diz respeito a esta guerra. Acredito que você deve estar, no menos, assim, de certa forma, angustiado. Talvez não exatamente angustiado, mas confuso. Pronto, palavra essa, no menos, confuso. E aí, quem está certo, quem está errado nesta guerra? Aí, eu começo dizendo o seguinte, olha, não se trata de quem está certo e quem está errado nesta história. O fato é que está havendo uma guerra e que quem está sofrendo, de fato, é o povo ucraniano. Isso é um fato, como todas as guerras, como eu costumo dizer, quem sofre com todas as guerras é exatamente o povo, que não tem nada a ver, em geral, com a história. Todas as guerras, eu sempre repito, são construídas, são criadas pelos ricos, pelos magnatas, por corruptos, por covardes, coisa desse tipo. Podemos dizer assim. De modo que, quando a gente, simplesmente, assume um lado, aí a gente, inevitavelmente, direciona todo o nosso pensamento, toda a nossa opinião, a partir desse lado que a gente vê. E como é que a gente assume um lado? Podemos dizer o seguinte, a gente assume um lado, em relação à guerra, a partir do momento que a gente pega várias informações, que essas informações podem ser muito mais, a partir de uma linha editorial, uma linha ideológica, e a gente também assume um lado, a partir da nossa concepção do mundo, do modo como nós fomos construídos, desde a nossa educação, a nossa história, a nossa cultura, e tudo aquilo que está diante de nós. Mais, precisamente, a guerra, as informações sobre a guerra, inevitavelmente, elas passam pelo quê? Pela mídia. Elas passam pela mídia. A gente não saberia, por exemplo, que a Ucrânia foi invadida pela Rússia, ou que estava tendo a ação militar da Rússia, na Ucrânia, se não fossem os fatos trazidos pelas mídias. O problema é como esses fatos são trazidos, como as informações são passadas, qual o filtro, qual o filtro que é utilizado para passar essas informações. Essa é a questão. Ok? Eu estou trazendo essa reflexão para que você possa, pelo menos, ter elementos para ter uma certa autonomia no que diz respeito àquilo que você pensa sobre esta guerra. Porque é o seguinte, quando você vive no mundo, vive num país como todo mundo, você tem, evidentemente, ao seu lado, ao seu entorno, eu no seu entorno, o quê? Todas as instituições, todo o discurso relacionado ao mundo que você vive, e se você tem a predominância de uma mídia tradicional, de agência de notícias que se baseiam no noticiário americano, por exemplo, então a tendência é você ter uma visão sobre a guerra a partir desse olhar, desse filtro americano, sobre a guerra. Da mesma forma, se você tem uma convivência com os países, os países europeus, com a Rússia, se você tem uma convivência com o outro lado, que não é o Ocidente, a tendência é você também ter um olhar a partir daquele caminho, daquele filtro que lhe passa. Aí vem a pergunta, e o que fazer diante disso? Quem está certo, quem está errado? Novamente, eu digo, não se trata de se apressar e dizer quem está certo e quem está errado. O fato é que existem pessoas sofrendo com a guerra, e que essa guerra vai trazer consequências não apenas para a Ucrânia, mas também para o mundo como um todo, para nós, brasileiros, principalmente, no que diz respeito ao aumento dos combustíveis, que já está aí na porta, a questão dos fertilizantes, os alimentos vão ficar mais caros, as sanções provocadas pelos Estados Unidos, pela União Europeia, para pressionar o Putin, vão ter também consequências negativas para a gente, e isso nós já estamos vendo, já estamos começando a ver isso, é a questão, por exemplo, do aumento do preço dos combustíveis, do aumento do preço dos alimentos, isso vai ser inevitável, quanto mais durar essa guerra, mais vamos ter essa história aí, mas voltamos no seguinte, como é que se faz então diante de tantas informações? A minha reflexão nesse momento, a minha contribuição nesse momento, é pelo menos trazer alguns elementos para que você não fique simplesmente atabalhoado diante de tantas informações e diante apenas de um filtro de informações, sim, porque nós estamos no Ocidente e o filtro das informações sobre a guerra é o Ocidente controlado pelos países ricos, controlado pelos Estados Unidos, então, vamos ter um filtro a partir disso aí, se você ver a Globo, se você ver o Estadão, se você ver a Folha São Paulo, você vai perceber que toda a narrativa é construída no sentido de mostrar que o grande vilão da história é o Putin e é verdade que o seguinte, o Putin cometeu um erro, que para a gente é um erro, claro, de ter invadido a Ucrânia, mas ele não teria feito isso se não tivesse também alguma justificativa para isso, não estou dizendo aqui, é que fique bem claro, que eu fico do lado, olha, tinha que invadir mesmo, não, invadiu a Ucrânia, inclusive quebrou protocolos, compromissos, inclusive com a paz mundial, e isso é um problema, e o problema também é que ele estava se sentindo ameaçado e que essa guerra, ela não é de hoje, essa invasão poderia ter acontecido há muito tempo atrás, como poderia ter acontecido por meio de outro representante, outro líder que não fosse o Putin, em 2014, na Ucrânia, tivemos um movimento chamado Maidan, que foi um movimento nazista, e que os Estados Unidos deram apoio intenso a esse movimento contra a Rússia, aquele termo, como eu já expliquei em um vídeo, ucranizar, como a Sara Vintes chegou, precisamos ucranizar o Brasil, esse termo ucranizar, na verdade, para a época, significava nazificar, tirar tudo que era da Rússia, do socialismo, tudo que era da Rússia, e lembrando sempre que a Rússia não é socialista mais, a Rússia é capitalista, é um modelo capitalista, desde o fim da União Soviética, que a oligarquia russa tomou conta, e os capitalistas se deram bem com o processo de privatização, com o neoliberalismo. Então, isso não tem nada a ver com essa questão, porque a Rússia quer ser socialista, não tem mais nem essa história aí, a questão é mais embaixo, aí é preciso remontar também a história da Rússia, da Revolução Russa, a partir de 1917, para entender como esse mundo se tornou complexo, a partir de um determinado momento, e por que se teve a Revolução Russa em 1917, que era uma revolução socialista, para poder entender os processos que se passaram praticamente 80 anos de União Soviética, de um país socialista, com um modelo socialista, de um socialismo real, com os seus problemas, e tudo isso é o reflexo desse processo aí. Aí, perguntar também como é que estava os Estados Unidos, qual o papel dos Estados Unidos nesse processo, o papel dos Estados Unidos com o Império Capitalistas, no imperialismo capitalista, é avançar cada vez mais com a sua narrativa, com seus interesses e com o seu objetivo. Se, de um lado, os Estados Unidos criticam a Rússia por tentar expandir isso, por exemplo, os Estados Unidos não só tentam, como faz, avançam por meio da OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi construído, que foi criado, para destruir, para derrotar a União Soviética. E mesmo com o fim da União Soviética, depois de quase 80 anos, o que é que aconteceu? A Rússia, ela ficou uma das repúblicas aí, não mais socialistas, assim como todas as outras que se dissolveram do ponto de vista socialista, e grande parte dos países que eram socialistas que pertenceu à União Soviética, ficou do lado da OTAN, do lado dos Estados Unidos, e aí segue todas as diretrizes imperialistas, capitalistas e neoliberais do Ocidente. É por aí essa questão. De modo que eu estou dizendo tudo isso para que você entenda o seguinte, tudo que você vê de informação sobre a guerra nos jornais do Brasil, principalmente nos jornais tracionais, que eu chamo, se você quiser os nomes, Globo, Estadão, Folha de São Paulo, então esses são os tradicionais, os tradicionais, a mídia tradicional, mas você vai ter também muitos canais no YouTube também, a maioria, inclusive, ligado ao modelo americano, ao imperialismo americano, tudo isso você vai encontrar, não é? Como você vai encontrar também o outro lado, o lado da esquerda, o lado do centro também, você vai encontrar. De modo que o filtro dessas informações que você encontra nos jornais vai ser a partir do direcionamento ideológico dos Estados Unidos, entendeu? É simples assim, da mesma forma que aquele que tem um véio de esquerda, principalmente de esquerda radical, o filtro vai passar mais pelo olhar da Rússia, por exemplo. E lembrando que na esquerda existem vários posicionamentos, várias linhas de pensamento que nem sempre convergem, nem sempre convergem. Então, essa história de eu estou desse lado, essa história não é a melhor opção, não é a melhor opção. Então, você vai encontrar na narrativa ocidental, essa que eu acabei de falar aí dos Estados Unidos, você vai encontrar retalhos sobre a guerra. Eles pegam até parte, por exemplo, de reportagens da agência Sputnik, que é russa, por exemplo, mas passa o seu filtro, passa o seu olhar. Como, por exemplo, hoje mesmo, aqui no Globo, vamos dar aqui no Globo, aqui, olha. Putin autoriza nacionalização de empresas ocidentais, proíbe exportações de 200 itens e promete, entre aspas, resolver todos os problemas. Aí você tem o líder russo reage às sanções ocidentais e, apesar de admitir danos para a sua economia, tenta apresentar sacrifícios como parte de campanha por independência e soberania. E aí o presidente da Rússia, Vladimir Putin, aí tem, durante a reunião transmitida pela televisão, nesta quinta-feira, aí olha aqui as agências. Foto, Sputnik via Reuters. São duas agências de notícia aí, não é? Os Sputnik, a Rússia e a Rússia e a Rússia, essa agência ocidental. Olha só, então eles pegaram uma informação que, de fato, também aconteceu isso, mas é preciso olhar qual o filtro que você encontra nessa história. Se você pegar o texto, se você tiver cuidado, se você tiver um raciocínio crítico, você vai ver que o direcionamento é sempre condenando as ações russas, as ações de Putin, que, podemos dizer, tem coisas que é preciso condenar, de fato, mas é, principalmente, fazendo uma leitura simplesmente a partir dos interesses americanos, a partir dos interesses capitalistas. E, evidentemente, como você tem o país ocidental, o império ocidental, a leitura não poderia ser outra diferente, o problema é você que vai ver essa notícia e você precisa perceber, fazer um filtro para dizer, o que é que tem de verdade nessa história? Por exemplo, vamos pegar alguns pontos aqui, assim, preocupantes, você vê as notícias aí, olha, a Rússia invadiu, bombardeou uma maternidade, um hospital maternidade, aí você vê, nossa mãe, que cruel, esse é um canalha bizucado, o cara, bombardeou uma maternidade, aí eu pergunto, o que é que você tem de notícias comprováveis sobre isso? Pode ter sido uma maternidade de fato, pode não estar sendo usada como maternidade, pode ter sido ocupada por nazistas, como é a informação dos russos, então você vê, tem tantos mortos, quantos mortos, você não sabe se teve mortos de fato, quantos mortos teve, você tem aí notícias, da mesma forma você vê uma imagem por exemplo, lá no no YouTube mesmo, por exemplo, no TikTok, um carro blindado passando por cima de um automóvel, aí tinha lá a manchete, isso foi um carro blindado russo passando por cima de um automóvel, um motorista foi esfacelado, aí quando você vai checar as notícias, você vai ver exatamente que não corresponde à verdade, que aquele carro blindado não era dos russos, aquele carro era um carro desgovernado da Ucrânia, só para você entender como é que é essa história, aí você vai dizer, ah, mas eles mataram uma família, teve uma bomba que matou família, uma família inteira, pelo que se consta aí verdade, infelizmente verdade, mas você precisa saber qual o contexto que se deu isso, qual o contexto que se deu isso, então você vai, você precisa filtrar, você não pode ser um gado, a palavra é essa, você não pode ser um gado diante dessas notícias, bom, então voltando, você não pode ser um gado de que forma? Você não pode simplesmente ver as notícias e simplesmente sair compartilhando e dando sua opinião aí, olha, é isso, é aquilo, a Rússia é tudo mal, tudo isso, então, por exemplo, está ocorrendo uma coisa muito séria, muito problemática e isso é em função das redes sociais, o avanço das redes sociais, evidentemente, qual o problema? A questão do cancelamento de tudo quanto é russo, até o Dostoyevsky está sendo cancelado, um dos maiores autores russos da história, né, um dos maiores autores russos, para mim, um melhor autor, praticamente, de romance, para a gente entender um pouquinho muito, então, esse cancelamento aí, isso, que inteligência é essa? Eu vi uma notícia de até um restaurante que colocou um estrogonofe, por exemplo, que parece que é de origem russa, e olha, não se viu mais do estrogonofe, pronto, acabou, então, até desfile de cachorrinho, de gato, por exemplo, se for russo, não entra, né, então, a coisa ficou louca, a coisa ficou louca por quê? Porque as sanções econômicas provocadas pelos Estados Unidos, pela OTAN, pela União Europeia, elas vieram no sentido de pressionar um pontinho para acabar essa guerra, porque tem que acabar essa guerra mesmo, né, mas, aí, quando você pega a ideia do cancelamento, aí você pega os grados tudinho, ah, então, todo filho que é russo, vamos destruir, vamos atacar, vamos cancelar, pronto, acabou. Nessa história aí também, esses cancelamentos vão prejudicar o nosso próprio país mesmo, as nossas necessidades, por exemplo, por que é que eu vou deixar de fazer uma leitura de Dostoev, de Thorstein, de Gogol, por exemplo? Por que é que eu vou deixar de aprofundar os meus conhecimentos, por causa de uma guerra da Rússia contra a Ucrânia e pela forma como os jornais apresentam? Então, você tem que ter a mínima inteligência para que você não fique bobo nessa história, ok? Porque, na verdade, é para se entender o seguinte, essa guerra não é apenas guerra entre Rússia e Ucrânia, essa guerra, ela é principalmente com os Estados Unidos, é uma questão de construção de narrativas para impor os interesses imperialistas de um lado e de outro, não é? É isso que precisa entender. A Ucrânia, pelo que consta aí, ela está sendo simplesmente usada como um, podemos dizer, faltou a palavra, como um brinquedinho, como um brinquedinho, um fantoche, lembrei a palavra, um fantoche dos Estados Unidos. Estados Unidos, não mesmo, não deram nem um tiro, não invadiram, nada disso, mas eles estimulam o conflito. E você quer saber de uma história? Para os Estados Unidos, essa guerra não é bom que ela acabe logo, não. Até porque os Estados Unidos estão passando por diversos problemas internos, o Biden passando por problemas de credibilidade, questões econômicas também dos Estados Unidos. Então, esse é um momento importante e oportuno para essa guerra trazer lucro para os Estados Unidos. essa que é a questão. Você está do lado da Rússia, do Putin? Não, não estou do lado da Rússia, do Putin, estou do lado da paz. Quero que essa guerra acabe, mas também não vou ser bobo acreditar em tudo que se coloque na forma como se coloca nos jornais, como a gente vê. Porque os telejornais, por exemplo, você assistiu os telejornais, você está simplesmente sendo desinformado. Desinformado. Então, hoje tem as redes sociais, tem todos os canais para você ver nas redes sociais, na internet, e você pode fazer uma filtragem das informações e saber que rumo você vai tomar. O fato é que o mundo não vai ser o mesmo daqui para diante, isso é um processo de rearranjo do capitalismo mundial, e o capitalismo, como sempre, tem a bola da vez, um capitalismo sempre cada vez mais forte, e não quer de maneira alguma que outra narrativa possa danificar os seus, atrapalhar os seus interesses, os seus objetivos. É bom que saiba isso. Por fim, o que é que eu posso dizer? Não deixe de verificar as diversas informações nas diversas linhas editoriais, não acredite em tudo que você ouve, em tudo que você vê, não seja gado. Pegue as informações e tente trazer um filtro para ela, para que você possa pensar o que é melhor, inclusive, para que você saiba lidar com esse contexto. Ok? O meu conselho, a minha orientação é essa, é nesse sentido. Não se trata de dizer fique do lado do Estavido, fique do lado da Rússia. Não, tente entender quais os fatores que levaram a esse contexto. Está bem? Esses fatores que levaram a esse contexto. Porque todo ponto de vista e toda opinião tem a ver com o modo como a gente vive, os costumes, as nossas relações, aquilo que a gente acredita. Então, o filtro que a gente dá, por exemplo, as coisas que acontecem, é de acordo com o que a gente vê, o que a gente tem em mãos e o que a gente valoriza, o que a gente acredita. Mas, nesse mundo de redes sociais, de internet, muito intensa, a pressa é inimiga da perfeição. Está bem? Então, não acredite em tudo. Praticamente, quase tudo que nós temos de informações, elas são o que? Pingadas. Não correspondem à verdade. Você não sabe a verdade, de fato, como é que ela se apresenta. Você tem diversas verdades e cada um tem a sua opinião e tem a sua justificativa em relação à sua opinião. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like. É muito importante que você dê um like para valorizar o nosso canal para que a gente possa trazer mais informações para você. Se inscreva, se você ainda não se inscreveu no canal e também comente e compartilhe os nossos vídeos, o nosso canal, fale sobre o nosso canal, divulgue para os seus amigos e para as suas amigas. Até mais! Tchau! Tchau! Obrigado.